Aumente suas possibilidades de sucesso mostrando seu currículo e seu talento para milhares de empresas em todo o Brasil. O principal papel de um curso profissionalizante é preparar o aluno para uma determinada profissão. Para quem deseja seguir carreira numa área que não exige o ensino superior, se profissionalizar, atualizar seus conhecimentos e ingressar rapidamente no mercado de trabalho, isso é possível, porque todo o conteúdo disponibilizado por um curso profissionalizante é voltado para a prática, ou seja, direciona o participante para a rotina de trabalho, tendo pouco espaço para a teoria. E 9. Construindo sonhos. E 10. Construindo sonhos. E 9. Construindo sonhos. O que é isso?